E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série The New Super Luxe Tale Estamos aqui nessa fase, quase chegando no castelo rapaz Vamos ver que fase é essa daqui Ele não tem plaquinha nenhuma, é só pra gente entrar na fase Então... Cara, eu tô com medo de deixar aquele... Negocinho ali pra trás Antes de a gente entrar na fase, eu vou fazer aquele trevinho de quatro... Tá bom, adquirida Vou fazer esse trevo de quatro folhas aqui Eu tô com medo de deixar ele pra trás e não poder voltar Tess Aff, a irregularidade voltou Pare de sorrir, sério? Isso é estranho Quarto e último estudo A cobaia parece gostar de ser desafiada O que estraga a proposta de aprisioná-la em uma bola de gude Assim frustrando todo o objetivo desse estudo O que, por fim, leva essa pesquisa toda a ficar completamente maluca E rapaz, esse tabuleiro aqui tá gigante, hein? Como é que tá esquisito aqui o negócio? Ah, aqui é mais alto Agora que eu observei ali que o chãozinho ali era mais alto Rapaz, esse aqui tá mais tenso, hein? Ó Botaram os chãozinhos diferenciados aqui Só pra acabar com nós Mas nós vamos na tranquilidade aqui Porque aqui não tem tempo Então não tem por que correr Não, vem pra cá, vem pra cá É, eu não queria que fosse ali, na verdade Quero fazer primeiro esse lado Droga Que cara é isso Ele quase não sobe ali Já foi um coraçãozinho já O que não é legal Vai pra lá Não, calma, 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 calma Pega esse coração, calma Pega a moedinha Beleza Agora vamos ali na tranquilidade Isso Não tem pressa Não tem pra que ter pressa Ai, nossa Nossa, não tem Nossa, aqui o cantinho não tem Proteção Calma aí, calma aí Cai tudo Ah, saí daqui Quarta e última tentativa concluída Resultados Inconclusivos Frustrante Enfurecedor A cobaia se mostrou imbatível E ocupa a raposa por isso Não há dúvida se que preciso de um grupo de controle melhor Lembrete Agendar uma folga Nas Jilly Island Para pesquisar técnicas de redução De estresse Resultante de experimentos fracassados Executar o plano Drinks de coco Com enfeite de guarda-chuva de papel Urgentemente Aproveite o seu momento de glória Anomalia Ele não vai durar Eu tenho dito Na verdade é E tenho dito Olha lá desse Fizemos a boa Caras Vamos lá Agora a gente pode seguir Que eu estou mais tranquilo Agora vamos para a fase Essa fase É uma loucura Nossa Ele entabou ali A pagininha estava aqui Tem que dar dois pulos Ali É muita coisa Para prestar atenção Até bem que as letras que eu peguei Já valeu Já tinha um coraçãozinho Ali Eu podia ter Parece um coraçãozinho Já lhe foi maldade em Nossa Pulei cedo demais Nossa Pulei cedo demais Nossa Como é que eu vou por cima Não sei Não sei qual que é o melhor caminho Se aí por cima ou vou baixo Foi muita sorte Foi muita sorte Fiquei de face Peguei tudo Não pergunte como Novo roupa Desbloqueada E aí cara Pode contar com a gente Obrigado maninho Aqui eu posso voltar Será Aqui eu poderia voltar Ah tá Menos mal Menos mal Não dá nada Greg O golem carteiro Muito bem Acho que chegou a hora Luke Tome cuidado E não subestime o Jinx Ele é o mestre da ilusão Eu só queria dizer É um pouco Embaraçoso Respira Greg Respira Antes de você aparecer Eu passei um tempão Do lado de fora Do portão De Sky Castle Completamente sozinho Eu provavelmente Estaria lá ainda Se não fosse Se não fosse você Por isso Obrigado Luke De coração Você pode até não ser Um guardião ainda Mas Aconteça o que acontecer Você sempre será Um herói para mim Valeu brother Oh céus Nunca achei que fôssemos Chegar tão Tão longe Os Spooks Estão aqui Para apoiar Você amiguinho Eu não sei Se eu estou fazendo Dublagem certa Ali da legenda dele Mas tudo bem E aí É finish him Cara Está toda a galera Aqui ó O campeão Olá irmãozinho Bem vindo ao além Você pode contar Com os yetes Do Wrestle Retreat Se aquele gatuno Do Jinx Estiver complicando A sua vida Lembre-se De que todos Estamos trilhando O caminho difícil Tenha calma Xerife Wilford O seu amiguinho De pedra O Greg Enviou um pedido De suporte Pedido recebido Luke Estamos às ordens Delegada Jolene Pode contar com a gente Luke Vamos proteger o perímetro Enquanto você entra Valeu caras Sabia que aqui Ia ter coisinhas Para nós Aqui tem uma parede Invisível Ah Eu vou cair Vou cair Vou cair Volta 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 Não vai ter nada Acho Que é isso Caras Só entrar ali E ativar O boss Aqui tem alguma Coisa Será Aqui a gente Volta para o início Olha só Se eu deixasse Alguma coisa Para trás Eu podia Voltar Bom saber Não sabia Disso Se você Deixar Alguma coisa Para trás Você já Sabe Que pode Voltar Vamos lá É o último boss Vamos nessa para você, Swifftail, eu realmente te agradeço o bote está final Jinx, esperei eras por esse momento pequeno Swifftail, que gentileza a sua coletar as páginas perdidas para mim pelo caminho hahaha achou que eu não tivesse um plano todo esse tempo? em sua ânsia de bancar o herói, você acabou me entregando o livro de lambuja você não faz ideia do quão poderoso é este tomo, contudo para desbloquear o verdadeiro potencial dele eu precisava aprimorar meus feitiços logo nada mais oportuno do que nosso encontro ocorrer em um mundo localizado no núcleo de toda magia o mundo que há tempos fornece poder as minhas caixas malditas contemple o verdadeiro poder do livro das eras neste dia eu reescreverei a história e sua irmã e seus amigos não poderão te ajudar agora pequeno Swifftail não me desaponte torne a sua destruição interessante para mim vamos fazer isso aqui a gente vai conhecendo está aqui o maldito aqui não tem segredo é só ficar de um lado para o outro para a tranquilidade o negócio é esse negócio no chão isso que me atrapalha oi quase hein pega a reta maior e fica indo de um lado para o outro e é belezinha agora vem os fantasminha oi 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 Acho que são umas três fases, cara Agora ele começa a ficar lutando Calma, irmão Olha o coração, fica nervoso Ai, nossa Ele começou do lado que eu estava Nossa, como é que eu escapei ali, não sei Agora ficou loucura Nossa, como eu escapei ali Nossa, pulei certinho, hein, caras Lá vem os fantasminhos de novo Como é que eu não sei a distância que eles estão certinho Nossa, 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 nossa Muito pouco Muito perto Essa é a segunda fase, cara Quando ele começa a pelar assim Vamos para a terceira fase Agora vira loucura Nossa Nossa, esse maldito Sai para lá Sai para lá Que desespero Agora é fantasma e paradinha ao mesmo tempo Já estava fácil Já estava fácil Ai Vai para lá Toma 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 Zeramos? Zeramos caras, zeramos Zeramos caras, zeramos Zeramos caras, zeramos Zeramos caras, zeramos Caras, muito da hora, caras Muito da hora mesmo Já liberou? Ali Foxington Liberou, né? Que é mais... Deve ser mais Um mundo pra gente explorar Geralmente no jogo do DK tem essa, né? A gente libera mais um mundo ali depois que a gente zera Caras, curti demais Aquele joguinho bem infantil, né? Como vocês puderam ver aqui, mas eu achei bem Legal, galera, tem uns momentos assim Não muitos, mas tem momentos assim De desafio assim que você vai praticar Algumas vezes e vai conseguir passar Tipo o último chefe ali, vocês não Viram, né? Que eu cortei, mas eu enfrentei o chefe ali Mais 3, 4 vezes Até eu conseguir eliminar o chefe Mas tirando isso, cara, muito legal o joguinho Divertido pra caramba Bem feitinho, cara, é um joguinho Plataforma muito legal A gente tem como referência aí o Mario Que faz jogos, plataforma muito bons Assim como o Donkey Kong também Mas esse aqui me surpreendeu Um joguinho muito legal pra PC E vale muito a pena, galera Vale muito a pena mesmo Quando eu comprei esse jogo aqui na Steam Tava em promoção, tá? Então o pack é bem baratinho Então vale a pena você ficar de olho Na Steam Se você curtiu o que você viu aqui Vale mais a pena ainda Rapaziada, vou ficando por aqui Não esquece, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E até a próxima E agora fique Com os créditos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau